Eis aqui o trailer deletado do Stardew Valley, o vídeo que o Eric Barone deletou da internet porque não queria que você assistisse. Mas a gente vai revelar isso hoje juntos e ele vai mostrar como o jogo era lá no comecinho, muito antes do jogo ser lançado. Faz tempo. E olha só que essa tela aqui já é bem diferente, né? Stardew Valley é escrito em verde, um negócio mais rústico. Convenhamos, o que a gente tem hoje é muito mais bonito. Não tá feio, mas eu prefiro o que a gente tem hoje. Você prefere também? Sim! Quem conseguiu resgatar essa relíquia que tava deletada foi o usuário Moussi. Eu vou deixar o canal dele aparecendo pra vocês, créditos pra ele, o cara foi um ninja. Lá ele explica como que conseguiu ter acesso a esse vídeo, foi deletado, como que ele conseguiu. Se você quiser, passa lá depois, mas a gente vai assistir juntos. Bora lá? Deixa o seu like, essa relíquia merece e vamos que vamos. Tchau, tchau. 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 Agora eu quero comentar essa obra de arte. Você já imaginou o Stardew Valley desse jeito? Tá muito parecido com o Harvest Moon de Super Nintendo, cara. Aproveita e já coloca nos comentários, você jogaria o Stardew se ele fosse desse jeito? Com esse visual, eu tô curioso pra saber o que você vai responder. Mas olha só, vamos comentar. O logo do Concerned Ape, não tinha um macaquinho. Eram umas montanhas azuis, assim, um negócio meio nada a ver, né? Meio, meio... A qualidade de batata de imagem, né? Porque é um negócio antigo, é 360p. Mas olha só que bonitinho, o rapazinho plantando um milinho ali, ó. Não tinha nem sombras coisas, né? Os desenhos eram muito mais simples, não tinha nada muito refinado. Animações, olha só a animação. Animaçãozinha mais quadradona, né? Os itens diferentões. Agora, isso daqui é a melhor parte do vídeo. Olha só a Vila Pelicanos. Ela já tem mais ou menos o formato do que a gente tem hoje. Mas assim, rústica, né? Um tijolinho meio mal desenhado. Ó a Hayley, olha só o que ele tá da Hayley, tá doente. Não era a gatinha que a gente tem hoje, não, ó. O negócio era meio feio. Mas a casa dela é interessante ver que já tinha aquele solzinho. Desde o começo do jogo, cara. Ó a Penosa ali, ó. Isso daqui é muito interessante. Eu já fiz um vídeo sobre personagens deletados do jogo. E a gente tinha a Dena. Era a Penosa de antigamente. Tá revelado o mistério. Ó onde que ela tá. Embaixo da árvore lendo. Ah, isso daqui foi interessante. Me pegou de surpresa, cara. E quando ele foi falar com ela, cortou. Que droga. Dentro da fazenda, os porquinhos. Ó, olha só a estufa, gente. A estufa era uma coisa horrenda. Isso vocês têm que concordar. A estufa era bem ruinzinha. Mas a plantação aqui parece que tem couve-flor e ruibar... Rui... Ruribar... Então, a gagueira... Couve-flor e ruibarbo. O piso de pedra. Isso daqui já lembra o Stardew, né? É um Stardew mais simples. Colhendo abóbora em dia de chuva. Olha só que legalzinho. Mas como eu falei, parece bem o Harvest Moon lá do Super Nintendo. Antigaço, cara. A noite já era bonitinho. Tinha sistema de iluminação. Olha só. Os segredos das cavernas agora. Essa é a melhor parte do vídeo. Você conseguia quebrar as paredes das cavernas. Dá só uma olhada. Você conseguia colocar máquina dentro das cavernas. Ó, olha só isso daqui. E você conseguia moldar o terreno também. Olha só. Você explodia a caverna. Ia liberando espaço. Era muito diferente. Lutava com um monstro com um piso de madeira. E olha só isso daqui. Você conseguia navegar nas águas das minas. Eu não entendo o porquê que o Mahoney tirou isso do jogo. Porque olha que legalzinho. Como aumenta a exploração do jogo. E se você estivesse precisando de carvão, isso daqui não ia ser problema, né? A quantidade de bolinha pretinha aqui ia até absurda. Olha só. A casa do Cabeludo. O Cabeludo Hélio tinha uma casa parecida com o que tem hoje, mas bem mais rústica. E olha só o vídeo de personagens antigos aí que eu já mostrei também. Tá no card. Olha só. O personagem andava na fazenda. Era Penny andando na nossa fazenda, cara. Tiraram isso do jogo. Olha a tenda do Homem Selvagem. Já tinha o Barbudão. A Emily não tem nem como comentar, né? Esse visual diferente, pra não dizer feio. Mas a casa delas, olha só. A casa. Olha só o quarto da demonha, gente. Olha a casa da demonha na parede. Meu Deus do céu. A demonha teve um glow up aí. Nervoso. Mais do que a Emily ainda. O quarto da Emily com parede rosa, papel de parede meio cafona. A praia já era meio parecida, ó. Sebastião em dia de chuva na praia já é algo antigo. Sebastião de tons em chororó. A caixa de diálogo, a interface era bem simplona, cara. Melhorou bastante. E olha só. Um dos motivos que o Mousy, que descobriu esse vídeo, comentou. Coop, assim, demorou muito pra chegar. Então o cara tava vendendo o Coop no jogo e ia demorar anos pra ter. Então provavelmente esse trailer foi deletado pra não vender aí o pessoal reclamar. E processar de que foi propaganda enganosa, enfim. É a teoria do Mousy. Mas, ó, já mostra realmente o Coop desde o comecinho, ó. Dentro de casa, fazendo decoração com os amigos. Na casinha mais rústica, mais bonitinha. Eu gostei, tá aconchegante. A galera na praia, as docas eram bem diferentes também. E esse era o Stardew Valley de antigamente. Olha, a Stardew Valley mudou demais. Desde essa época de desenvolvimento. Eric Barone tá de parabéns. Um cara só fez tudo isso. Merece nosso respeito, hein? O cara é bom. O maluco é brabo. E aí, você jogaria ou não jogaria assim? Quer ver mais velharias? Assiste o vídeo que tá aparecendo aqui. Stardew Valley mudou demais, cara. Tem muita curiosidade além desse vídeo também. Eu recomendo você assistir se você é um fã. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, galera. Até a próxima. Um abraço pra vocês. Tchau.